Essa eu fiz pra nós dois bêbados dançando numa festa De gente rica e sem graça Essa eu fiz pra toda letra do Cazuza que eu decorei Porque cê disse que gostava Essa eu fiz pra sua mãe só porque ela é tão linda E sempre sabe o que dizer Essa eu fiz pras tuas quedas na calçada Tua risada alta, essa eu fiz pra você Eu já tinha desistido de mim, minha vida é sempre assim Eu tenho a minha fama de sofredor, então não conta pra ninguém Mas essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pra Alameda 3, pra Avenida São João, cada lugar que a gente se beijou Essa eu fiz pra minha jaqueta, jeans, pra minha blusa do taço, toda roupa que você tirou Essa eu fiz pra todo show lotado, em que eu perdi a letra, porque eu pensei em você Essa eu fiz pra cada estrela, que por baixo da língua você me fez ver Eu já tinha desistido de mim, minha vida é sempre assim Eu tenho a minha fama de sofredor, então não conta pra ninguém Mas essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pra cada passo nosso, cada dia é lindo da nossa história É sendo essa sobre o nosso amor Também de cedo o dia em que você foi embora Sobre minha blusa adulta desbotada Sobre sua mãe tão muda quando eu ligava Sobre eu bebendo sem você do meu lado Sobre eu chorando quando toca exagerado Eu já tinha desistido de mim, minha vida é sempre assim Eu tenho a minha fama de sofredor, então não conta pra ninguém Mas essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Sobre um